Olá, sou Bianca Vilela, consultora da revista Women's Health. E hoje teremos um especial sobre flexão de braço. É um exercício excelente. Além da parte peitoral, também trabalha ombro, braço, tríceps e de quebra, ainda abdominal. Eu trouxe 3 exercícios, de iniciante a avançado. Tente realizar 10 repetições corretas. Lembrando que são 3 séries com 30 segundos de descanso entre elas. Vamos embora? Exercício 1, flexão básica com os joelhos no chão. Esta variação é a variação para iniciante, com menor complexidade. Lembrando de manter sempre a coluna bem ereta e o abdômen contraído durante todo o exercício. Exercício 2, é a variação do exercício 1 para o nível intermediário, com as pernas estendidas. Mantenha o foco no corpo durante toda a execução. Exercício 3, flexão para tríceps. Nível avançado. Nesta variação, os cotovelos devem estar muito próximos ao tronco. E lembre-se, mantenha o abdômen contraído durante toda a execução para manter a postura correta e assim evitar lesões. Mantenha o abdômen contraído durante toda a execução. E aí